Olha, uma miss eleita a transexual mais bonita do Brasil foi presa suspeita de aplicar o golpe Boa Noite Cinderela. A polícia garante que Micaele, de 25 anos, conhecia as vítimas na balada. Primeiro, ela ocupava, ela dopava os clientes. Depois, ela roubava o que podia, né? E levava embora o que podia. Olha só, você encontra uma mulher dessa aqui na balada. Você tá sozinho. É aqui, ó. Essa aqui. Essa aqui. A outra não. Essa aqui. Ó, você encontra a mulher dessa aqui à noite, né? Se, de repente, já tinha mantido algum contato via internet, redes sociais, chega na balada, que é mais ou menos assim que ela agia. Antes, conhecia, porque vai passando contato, né? Um aqui, outro ali, conheço fulano e tal, se conhece. E aí é o seguinte, aí você se depara com essa mulher na balada. Aí ela fala que você é o cara mais bonito do mundo. Que você é um homem como ela nunca tinha imaginado que fosse, que esperava e que pudesse encontrar. E aí, e aí, e aí, e aí você se deixa levar pela emoção e sai com a transexual. Depois, é o que você vai ver. Nas redes sociais, ela ostentava uma vida de luxo e glamour. Micaele da Costa Martínez, de 25 anos, foi eleita a transexual mais bonita do Brasil, em 2019. Olá, meu nome é Micaele Zanotto, atual Miss São Paulo Transsex. Venho aqui convidar a todos para prestigiar o maior concurso de beleza transexual do país. Mas, por trás da coroa e dos vestidos de gala, se escondia uma criminosa, que vinha sendo monitorada pela polícia. Micaele foi presa na areia da praia de Ipanema, na zona sul do Rio. Segundo a polícia, a Micaele agia sempre da mesma forma. Ela frequentava as principais boates aqui da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, atraía as vítimas, oferecendo programas e as acompanhava até os hotéis. Chegando lá, ela oferecia uma bebida com o Boa Noite Cinderela. E com a ajuda de outros comparsas, roubava todos os pertences das vítimas e ainda fazia transferências, via pix. Através das redes sociais, ela não combinava, ela atraía, sendo certo que ela propagandiava o local onde ia. Ela sempre se apresentava caracterizada de forma diferente, com cabelo de uma cor diferente, e se identificava nas boates em que ela frequentava também, com identidades falsas, com nomes falsos. Dois registros de ocorrências foram feitos contra a Micaele. Somados, os prejuízos giram em torno de 15 mil reais. Mas as investigações apontam que a transexual, que morava em Balneário Camboriú, Santa Catarina, teria aplicado o mesmo golpe em pelo menos quatro estados brasileiros. Ela tem outras passagens pela polícia, e foi presa em 2015 pelo crime de homicídio. Ó, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, baladas, né? O negócio é o seguinte, o delegado, inclusive, disse que nesse caso aí, doutora Marcia, é meio complicado que às vezes as vítimas não querem se expor, não querem fazer a denúncia. Não querem fazer a denúncia. Porque, inclusive, homens casados. Delegado falou. Delegado falou, inclusive homens casados. Mas ele garantiu que é sigilo absoluto. Quem se envolveu, quem teve algum tipo de perda, de dano, de prejuízo com essa transexual, que se envolveu com ela de alguma maneira, que crie coragem e vá falar com a polícia. Porque a polícia precisa de denúncias, né? De registrar, de registros, para dar sequência na investigação. Não é isso, doutora? Verdade. Aqui em Curitiba, anos atrás, nós tivemos uma situação em que elas faziam esse tipo de abordagem na rua, né? E acabavam assaltando essas vítimas, sempre o sexo masculino e elas transexuais, né? E a nossa maior dificuldade na investigação não foi nem identificá-las. Foi buscar as vítimas para que elas informassem o que tinha acontecido com elas em termos do furto ou do roubo sofrido por elas. Então, a polícia não está julgando, não é a intenção e não se faz isso. Não é o comportamento de ninguém. Isso é um problema... Comportamento sexual. E nenhum problema, né? É uma atividade de cada um. O fato é que, quando existe uma atividade, se faz de forma mais enrustida, sem essa propaganda, sem que se converse com outras pessoas, a vítima acaba ficando muito exposta. E ela, nesse momento, também não sente a vontade para buscar ajuda da polícia porque ela acredita que a polícia vai dizer Ah, mas então você estava saindo com um travesti? A polícia não está preocupada com isso. A polícia está preocupada em que essas pessoas realmente acabem saindo da rua. Porque de uma situação de um roubo que leva um objeto, uma dessas vítimas pode morrer até pelo próprio efeito da droga, ela ministrada. E ela é, inclusive, envolvida em homicídio. Não sabemos em condição acontecer. A polícia investiga o envolvimento dela em homicídio. Quer dizer, é uma pessoa perigosíssima. Uma pessoa perigosíssima, gente. Porque a polícia está investigando. Então, não tenha medo. Denuncie. Procure a polícia. Faça o seu boletim. Ela vai ficar entre você e o delegado. Entre você e a delegada. Essa é a história. Mas é importante para que a polícia possa cumprir a lei. Possa exercer o seu papel. Né?